Professor Vilandes, do seu comentário, eu só queria aproveitar, muita gente questiona sobre a volta da confecção dos passaportes. Tem alguma informação, Tiago? Previsões? Tem sim, Uber Haix. Inclusive, eu posso até falar uma experiência pessoal que eu acho que serve de parâmetro aí pra muita gente. Eu fui fazer o pedido para o meu passaporte um dia depois, no dia 28, um dia seguinte, ao anúncio da paralisação da confecção dos documentos. E eu já recebi um e-mail dizendo que o meu passaporte está pronto. Então, é um indicativo aí para as outras pessoas também de que ele está de fato retornando, as confecções estão retornando e as pessoas gradualmente vão poder começar a buscar os documentos. Até porque a Casa da Moeda do Brasil, ela, ainda que tivesse essa restrição orçamentária, ela não parou a produção de passaportes completamente. Haveria um número de 240 mil documentos em estoque, só esperando a colocação dos dados pessoais, das pessoas que requisitaram o passaporte, e também aí os instrumentos de segurança que impedem falsificações. Esse montante aí de passaportes de cadernetas são localizadas num departamento da Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Já estariam prontos, então, para a confecção, só aguardando a colocação dos dados e dos instrumentos de segurança. Então, as pessoas já estão, de fato, recebendo os chamados para irem buscando os passaportes, a medida em que eles estão compensando aí este atraso em decorrência do problema orçamentário. Da região da Lapa de Baixo, na Zona Oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios.